Música Como é que vai ser a parada? Diz que não vale correr em casa, né? Porque se ganhar, fala que cortou o caminho. É, o cara é feroz. Bom, amanhã a gente limitou as inscrições, porque tem bastante trilha. A pista tá fantástica. É, o Circuito Fantasia é algo assim, né? Alguma coisa assim. Proesta Encantada. Proesta Encantada, você vai ver Duende, você vai ver o Harry Potter, o Voldemort. Ele não pode falar o Voldemort, não pode, né? Não, isso não. Não pode, é inominável, inominável, vai tá pedalando. Eu já vi o Pedretti aí, que deu o perra no Brasil Ride. Tem uma descobra criada aí. Então é isso, a prova tá muito legal. Amanhã a gente larga aí duas baterias diferenciadas um pouco o tempo ali, né? 40 minutos entre uma e outra. Tem bastante trilha já no início aqui, já pega um single track aí. Eu vou na Pro, cara. Eu sou professor, vou na Pro já, viu? Tem alguns trechos mais difíceis. A gente, inclusive um trecho, o biker vai ter que sair da bike. Pra poder passar esse trechinho. Foi uma questão de segurança, né? E depois disso aí, meu, pedalar tudo, passar por riacho. Meu, uma região fantástica, vale a pena. E o Campo Cabriuva aí, agradecer o pessoal que a gente fez. É, os caras são bacanas. Estou trabalhando três meses aí pra fazer o evento acontecer. Agora, pra ter concluído a nossa entrevista. O ano que vem, podemos esperar alguma grande novidade? Vamos ter três etapas? Pode esperar. Vamos ter um cross-country no meio aí, já que vem os Jogos Olímpicos, o Mundial e tal. Nós vamos fazer uma etapa, ano que vem, de dois dias. Ah, é só. Nós vamos fazer uma etapa, o GP Raveli, dois dias, um challenge. E aí vai ser bem legal, porque é estilo ar-on-bike que tem Minas, né? Algumas provas de dois dias. É, pra gente pedalar até cansar, a bunda doer, essas coisas, né? Então, é isso. A gente tá trabalhando pra fazer o negócio crescer cada vez mais. Não é fácil, mas é o que a gente gosta de fazer. É, então fica ligado no site do GP Raveli, no blog da Noz na Fita TV, do professor Arnaldo, não é? É isso aí, professor. Eu agradeço você por estar em todas as nossas empreitadas. É nóis. E outra coisa, se você estiver pedrando um dia e o Raveli estiver na trilha, meu, olha, você pode se esguelar que o cara continua fortão, hein, Raveli? Tamo aí, tamo aí. Muito bem. Corpinho de criança. É isso aí, boa sorte. Valeu. Parabéns na Fita TV. Yeah. E aí, valeu. E aí, valeu. E aí, valeu. E aí, valeu.